Vocês só não decidiram chegar mesmo, mesmo, mesmo a par porque não quiseram. Que subida foi esta António? Parabéns em primeiro lugar porque é dobradinha cá no alto, é tal vitória de etapa que esteve até ali quase à mercê na Maia. Há de ser uma sensação fantástica esta de repetir logo neste cenário, não é? Antes de mais, boa tarde a todos. Sem dúvida que vencer aqui na Senhora da Graça é algo muito especial. Visar ainda é mais especial. Tínhamos uma tática planeada e agradeço não só a esses dois meninos, mas a toda a equipa, a todo o staff, que o objetivo era tentar vencer a etapa. Por aí já se vê a união desta equipa, porque temos primeiro e segundo a geral e queríamos defender muito esses dois lugares e acima de tudo está sempre a geral em primeiro lugar. Mas eu vi na reunião mesmo os meus colegas de equipa a dizer que todo o trabalho que eu fiz durante a volta merecia esta recompensa. Muito obrigado a eles. Mas felizmente deu para proporcionar assim e eu vencesse, não, não havia mal nenhum. E desde que um deles vencesse e vencessemos a volta estava tudo muito bem. Há a sensação de, de facto, assim, a olhar que vocês tinham esse plano A, que era atacar no início da subida e depois ver perante a resistência da concorrência o que é que se faria, mas quase que arriscava nesse cenário fazer a subida toda sozinho. Não, vou ser sincero, a tática não era essa. Não, seja lá porque a vantagem é de ter o narrador e os protagonistas a falar assim, é de uma liberdade magnífica. É mesmo essa. Onde é que eu errei? A nossa tática era trazer a corrida controlada com o maior número de ciclistas possíveis até à entrada da Senhora da Graça. Trazíamos cinco ciclistas no barreiro, mais o Fábio Costa pela frente e era trazer a subida até à entrada da Senhora da Graça e depois fazê-la de ritmo e depois sim, dependendo dos adversários, eu atacar. Só que o Tavira decidiu acelerar no barreiro e proporcionou-se assim a corrida. Acabou sem nós querer e aproveitámos o trabalho dos outros, ficar a corrida perfeita para nós e claro, depois fui aqui chegar, rematar desta maneira e os meus colegas depois só tiveram que fazer o trabalho deles, que arrancar para mim e levantar para a espera deles e fazermos a subida aos três. Tchau, tchau.